Surya Tanitcha Surya Tanitcha Surya Tanitcha Surya Tanitcha O Regente de Surya que é Chukra que ele governa ali está extremamente forte está no roticono dele e petróleo então existe aí uma disputa entre qual é o objetivo de Surya em todo as pessoas seriam um pouco mais diplomáticas as pessoas seriam um pouco mais um bom senso, as pessoas seriam um pouco menos belicosas ok? só que a expressão do Surya fundamentalmente é fazer aquilo que é necessário e evidentemente se vai pra guerra em em Libra ele fica muito Winston Churchill no sentido de que se tem que fazer acordo com Stalin vamos fazer então no sentido que a agenda da espiritualidade fica a seita do tipo da matéria não pode ser excluída ela tem que sobreviver e aqui a gente tem que fazer concessão e o Surya não fica muito, digamos assim, animado com essas concessões que precisam ser feitas isso provavelmente vai significar acordo de segundo turno potencialmente Lula e Bolsonaro na mesma chapa incrível que pareça contra o cara do Chucre se o Lula e o Bolsonaro for preciso no turno, aí o seu mundo da vida deve apoiar o Lula porque Chucre ou Bolsonaro tem negativo ao extremo ok? mas esse é um período onde a energia do Chucre fica mais potente e dentre os presidenciais quem tiver o Chucre mais forte vai levar porque o Chucre aí ele vai estar batendo no sol e não necessariamente isso vai significar um governo bom mas é muito provável que ele ganhe a parada ok? só tem um lugar que o Chucre consegue se queimar e mesmo assim levar a parada que é onde ele está em Mola Tricom ok? então, se por exemplo isso acontecesse com o Chucre em Virgem o Chucre perderia isso poderia acontecer porque o Chucre está sempre 48 graus de distância do Mola Tricom no Sol então se o Sol está a 0 graus de litro o Chucre pode estar 48 para lá ou 48 para cá entendeu? aqui é mais ou menos a dinâmica aqui o Buda é meio de 28 eu acho que o Chucre é 48 se não é isso ele não permite isso é, Paulo próximo a isso então é esse período o Zúria está relativamente fraco o Chucre está relativamente forte fazendo com que haja uma reversão de quadros então é muito provável que ninguém ganhe o primeiro Antônio não ganhe o segundo nessa versão aqui finalmente o Cud ele já se afastou de Queto e os dois esse segundo turno eleitoral vai ser provavelmente o segundo turno eleitoral muito intenso muito polarizado por conta desse Cud aqui ainda exaltado é o lugar onde as pessoas tem mais vontade de sair e fazer campanha política na rua porque não quer o Bolsonaro porque não quer o Lula porque não quer o Luciano porque não quer não sei o que entende? então esse segundo turno vai ser uma campanha negativa do tipo eu não estou votando em A eu estou votando em não B entendeu? a diferença? a ideia do menos pior ok? porém o fato de o Lula ainda estar em Ato e Mitra vai fazer com que as pessoas estejam mais propensas a conseguirem conversar sem se matar ok? se o Lula tivesse ainda fragilizado como ele estava antes as pessoas do deixar disso iam falar não eu vou meio que botar minha viala no saco porque se eu for ali no meio eu que vou apanhando ok? então o Lula é o cara do deixa disso calma então tudo bem não precisa jogar a cadeira na cabeça do cara ok? é aquele cara que meio que esfria a situação não 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 vamos perder a cabeça não vamos ter um pouco de presença e de espírito ok? então nesse lugar é essa combinação do chukra vai fazer o do guru vai fazer com que os gurus estejam relativamente fortes para falar você pode até não gostar do que o outro cara está falando mas você tem que deixar o outro falar você não pode querer matar o outro todo aquele clima do tipo vale matar que era o período do caracarenducina quando chega em Tânia e Tuna o negócio da alma virada as pessoas ficam menos perigosas principalmente esse período agora onde o cúdios já se afastou do quê? mais uma vez essa combinação do cúdios e do quê? vocês provavelmente vão lembrar para o resto da sua vida para perguntar como é que acontece de novo daqui a uns 18 anos ok? mais ou menos bem de repente não é exatamente isso mas há algo do jeito então esse é um período muito problemático para a vida no geral em 2000 eu acho que estava tendo uma guerra onde eu acho que era aqui a Europa Oriental alguma coisa assim sempre que esse período acontece no geral tem alguma guerra em como canto tá? na verdade sempre que a o dia está forte em Ares ou escorpião ou em Capricórnio são os períodos onde as pessoas estão aceitando guerras como mal necessário ok? bom então nesse sentido é a gente tem uma mudança que um guru daqui a pouco entra em escorpião ele vai finalmente sair de Libra ele desde mais ou menos setembro desse ano outubro de 2017 até mais ou menos setembro outubro de 2018 foi um longo ano de curo em Turma ele no próximo ano ele passa em Pruxica ok? ah ele passa um ano de cabelo exatamente e ele leva 12 anos para dar uma volta então esse ano do guru em um certo sentido vai mais ou menos de setembro outubro de um ano setembro outubro de outro ano ok? teoricamente o guru ele fica melhor em Pruxica do que em Turma ok? mas na prática isso faz com que muitas coisas de manipulação de terrorismo de medo etc de Pruxica fique mais evidente ok? porém como o guru faz com que as pessoas estejam mais interessadas em aprender Ayurveda em aprender de outros em aprender digamos assim ciências espirituais do mistério aprender o Ica aprender o que seja ok? então tudo que vocês têm de projetos mais espirituais e aprendizados que não são aceitos pela população no geral é bom para deixar para outubro de 2019 certo? então se vocês querem viajar e passar relativamente seis meses na Índia e as pessoas não te encherem o sábado é melhor você esperar outubro antes disso não é melhor ficar batendo o pé não é muito bom ficar batendo o pé ok? bom esse processo de explosões pirotécnicas que é o título que está ali não, desculpa eu até estou Brutus ele faz com que a grande polarização que está ali observa onde é onde é que está o Rávio Queto lá? de novo o Rávio Queto está no meio da história e o Surya está saindo está começando a sair da minhoca o Surya está andando no sentido anti-horário ele vai andar de Vibra para Escorpião certo? de Tula para Meshiva isso faz com que o fundo do poço tenha sido relativamente cânion a partir daqui a pessoa já está com uma perspectiva de que ela vai conseguir sair da minhoca que ela já vai conseguir de alguma forma ter alguma esperança é melhor ok? e nesse sentido o Guru vai falar você precisa ter mais vivência de uma situação você precisa ter mais vivência mística você precisa ter mais vivência de Ayahuasca você precisa vai ser um ângulo muito bom para, digamos assim ferramentas de rituais de Ayahuasca etc e tal o Guru nesse lugar fica bem potente pra mim vai ser o ano que eu vou estar estudando sânscrito sânscrito em um certo sentido é o mistério pra mim vai ser um bom momento pra eu ficar estudando sânscrito que vai ser até o final de 2019 mais ou menos certo? então tudo que você quer fazer de desenvolvimento espiritual que não é uma coisa muito fácil de fazer estudar de outros por exemplo esse período de outubro você tem um outubro de 2018 você tem um outubro de 2019 é um bom período de você fazer alguma formação qualquer coisa que seja ok? entendeu? porque senão a energia do brishika que é uma energia que vai começar a ficar mais ativada com a entrada do Guru e com a entrada do Sol no mês que vem tende a ficar muito pesada brishika não é um signo fácil precisando tirar digamos assim uma pérola do outro ok? alguma dúvida até aqui? nesse sentido eu já falei pra vocês que o elemento da disputa entre o chuca e o surya representando o governo vai estar em tempo e no geral por mais que eu diria pra vocês que o chuca vai estar mais forte isso é apenas um contexto aparelho no debate quem tiver com uma arte mais forte vai entender é bem? ok? então isso significa que esse é um mês de botar a cara a tapa sair pra rua fazer campanha na rua e acreditar que você vai conquistar um voto que seja um voto do não ou do outro essa eleição vai ser decidida de fato mais no grito do que digamos no programa e no que que é melhor pro Brasil é tipo é jogo de futebol não tem nem certo e errado ali no sentido é quem digamos grita mais alto ok? esse é um período pra parte mais de parcerias e de comércio assim relativamente ruim é um período onde o tema de traição e de mudada de gabinete é um tema forte não é um bom período pra você estar fechando um contrato de venda da tua empresa entendeu? não é um bom período pra você estar fazendo nenhuma nova grande comercial mas o signo de libra tu lá representa o comércio então é uma coisa que bate a tua porta mas não é um momento onde digamos assim o quadro está muito estável no bom sentido ok? é melhor você esperar um pouco por exemplo por exemplo uma pessoa querendo comprar teu apartamento então cuidado não é muito bom fazer isso nesse período até as eleições ok? até o segundo turno das eleições depois disso sobre essa área de debilitação as coisas ficam um pouco mais claras